Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade, espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense, sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela. Alô Comunidade. Bom dia, ouvintes. Eu sou Rita Souza. E eu, Rafael Zimmerman, e desejamos uma ótima sexta-feira a todos, neste dia 1º de dezembro. O prefeito Constantino Orsolim explica para a comunidade como está o andamento do processo de liberação ambiental para a pavimentação da Rua Rui Viana Rocha, lá no bairro São Luís. Olá, queria me dirigir com muito carinho aos moradores da Rua Rui Viana Rocha e, principalmente, aos moradores do condomínio Ilsa Schaefer. A questão da pavimentação desta rua. Quem mais quer que esta rua seja pavimentada é o prefeito municipal de Canela. Porque ele sabe da importância que têm esses moradores e da importância do atalho que esta rua pavimentada vai dar para você chegar até o centro de Canela. Então, cada dia que passa, quem sai perdendo é a prefeitura, porque nós temos hoje um contrato com a empresa. Então, a minha tranquilidade é a seguinte, existe empresa contratada, empresa Incopave, uma empresa muito séria, muito competente, fez várias obras e bem feitas aqui em Canela. O valor da obra supera os 3 milhões e 230 mil reais, então é uma obra cara. E quando a gente foi para começar a obra, veio a unidade de conservação de Canela, dizendo que ele é uma zona de amortecimento. Então, nós tivemos que produzir uma série de laudo, uma série de estudos, já encaminhamos para essa unidade de conservação, o ICMBio, eles estão para nos dar a resposta. Então, logo, logo ali adiante, nós estaremos começando esta rua. Mas o mais importante é que eu quero essa rua pavimentada. Isso foi uma escolha do prefeito municipal. Então, mais um pouquinho de paciência. Eu sei que andar no bar e no pó não é coisa boa, principalmente quando vocês veem que a gente fez tantas obras. E ela vai acontecer. Então, eu peço um carinho muito especial. Vocês merecem toda essa consideração. Vocês merecem esta pavimentação para dar mais qualidade de vida para a vida de vocês. Um grande abraço e um beijo a todos. E o Sonho de Natal de Canela apresenta uma programação variada para este final de semana. Nesta sexta-feira, dia 1º, tem Casa do Papai Noel, ali na Praça João Correia, das 14h às 21h. Também ocorre a Paradinha Noturna de Natal. O trajeto inicia na Catedral de Pedra e segue até a Avenida Oswaldo Aranha, às 20h. Amanhã, dia 2º, a Casa do Papai Noel, das 14h às 21h, estátuas humanas, uma performance do Nascimento de Cristo, em frente à Catedral de Pedra, às 17h30. E às 20h30, no multipalco da Praça João Correia, o show Rafa Schuller e Christmann em concerto. Já no domingo, dia 3, tem Casa do Papai Noel, na Praça João Correia, das 14h às 21h. Paradinha de Natal, da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Correia, às 16h. Encerra hoje a votação da Consulta Popular 2023, ferramenta pela qual os cidadãos gaúchos poderão escolher projetos que receberão aporte de recursos do Governo do Estado. A votação é online pelo site consultapopular.rs.gov.br. Agradecemos a audiência e um excelente final de semana a todos. De segunda a sexta e sete e meia da manhã, Alô Comunidade, um informativo da Prefeitura de Canela. Nossa terra, nosso povo, nosso orgulho.